Aconteceu hoje de manhã a formatura dos novos agentes mirins da Defesa Civil aqui de Blumenau. Para Elisabeth o sentimento é de orgulho. Porque em 2008 eu peguei toda a enchente, ela era pequenininha, participei de tudo, agora é orgulho ela poder aprender para estudar cada vez mais. Eu aprendi a como se prevenir de desastres e a como ajudar os próximos. Você gostou de participar? Sim. 90 crianças e adolescentes receberam o certificado de participação no programa na manhã desta sexta-feira. Ao longo do ano nós viemos trabalhando com essas crianças, levando a prevenção para os bairros e através desse projeto a Defesa Civil hoje está plantando uma semente na esperança de um futuro mais resiliente. Ao longo do ano os agentes mirins participaram de várias atividades, práticas e teóricas, com o objetivo de conscientizá-los sobre como se comportar antes, durante e depois das tragédias climáticas. Isso é transformador, porque a partir do momento que nós conseguimos trabalhar de maneira forte dentro da vida das crianças e adolescentes, nós estamos preparando a cidade para que através delas, nas suas famílias e eles adultos conscientes, teremos uma sociedade cada vez mais resiliente, com mais ações voltadas à prevenção, com mais cuidado e mais preparada a enfrentar os interpérios e os desastres da natureza.